Aliás, vou trazer uma reportagem aqui sobre uma pessoa que estava de motocicleta e chegou em casa, foi rendido por ladrões. Olha aí, olha lá. Ele é rendido. Veja que os criminosos abordam. Aí ele fala, não, tá tudo bem, eu vou entregar a moto. Veja só a situação que vai acontecer. Na hora que os bandidos, o bandido sobe na moto, olha lá, como se fosse na garupa dele, ó. Tira ele, tá vendo, ó. Sai, sai. O de preto é a vítima. Aí o criminoso sobe na moto, só que de repente tiros vindos de vários locais. Tiros disparados. Um deles acaba sendo atingido, o outro vai largar a moto. Você acompanha na imagem. A vítima fica sentada. Quem era o vizinho, que é um policial militar, que estava assistindo a tudo, resolveu em TV. Balança. Assim que chega em casa, ao aguardar a abertura do portão da garagem, o motociclista é surpreendido por dois criminosos. Ele é revistado e obrigado a sair da moto. Mas quando os assaltantes se preparam para fugir com a motocicleta, algo acontece. Tiros. Um dos bandidos corre. O outro é baleado e cai no chão. A vítima tenta se proteger na frente do portão, até que o porteiro abre a porta para que ele possa entrar. Então foi a tentativa de assalto ao nosso morador aqui. Ele chegou de moto do trabalho. O policial que é vizinho nosso aqui, estava no momento, ele atirou num dos bandidos, ficou aí deitado no chão e o outro fugiu. Salvo pelo vizinho, que é policial militar, estava chegando em casa no momento do assalto. Ao ver a cena, ele não pensou duas vezes. Sacou a arma e atirou. O criminoso não conseguiu levar a moto, mas acabou roubando a carteira da vítima. Levaram os documentos dele, levaram carteira, ainda chegou a levar ainda a documentação dele. O episódio assustou todos os moradores do prédio. Complicado, né? Cada vez piora a violência. O bandido baleado na perna foi socorrido ao hospital. A polícia procura pelo criminoso que conseguiu fugir. Comandante Diógenes Luca. Muito bacana quando a gente vê um policial, mesmo na hora de folga, né? William Leite, fazendo o seu papel, cumprindo a sua missão em defesa da sociedade. Quantos estão por aí fazendo esse mesmo tipo de ação? Parabéns a esse policial militar, que ao perceber, esperou o momento certo. Esperou a vítima sair ali do campo de tiro. Deu voz de prisão, os criminosos escolhem o caminho. Um já ficou lá e o outro vai ser capturado em breve. É o que nós esperamos.